Pessoal do louvor, aleluia, boa noite irmãos, graça e paz, amém? É um privilégio, um prazer, eu quero agradecer a toda a equipe do Pastor Zé, a toda a equipe de Tatiane que tem te servido aqui, que tem proporcionado, irmãos, momentos em que a tua fé é edificada, em que você é edificada, em que você entende um pouco mais sobre a vontade de Deus para a tua vida, amém? Como ela mesma falou, eu vou falar um pouco sobre o caráter de Deus. E eu vou perguntar e responder. É importante para um cristão compreender o caráter do seu pai e como é? Se você, como cristão, se você não entender o caráter do teu pai, você vai passar a vida inteira aqui na Terra tendo problema em se relacionar com Ele. E não somente isso, você vai ter um problema em se conduzir aqui na Terra. Estão comigo? Eu vou citar quatro passagens, somente citar quatro passagens que vão ligar conhecimento à qualidade de vida. Quanto mais você aprender sobre Deus, melhor a tua vida estará. Cantamos que só vai melhorar. Diga, só vai melhorar? Só vai melhorar. Na vida daqueles que têm estudado a Palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz em Oséas 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta? Daniel 11, 32. Mas o povo que conhece o seu Deus é forte e fará proezas. Segundo a Pedro 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Diga multiplicadas. Mais uma vez, não é adição, é multiplicação. É diferente. Quem aqui gosta de graça e paz? São essenciais para o bem-estar da vida cristã. A graça e a paz são necessárias no dia a dia. Amém? Elas são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo. E João 8, 32. E conhecereis a verdade. Ela vai deixar do mesmo jeito. Ela vai fazer o quê? Quatro passagens que ligam conhecimento à qualidade de vida. Quanto mais a gente aprender sobre Deus, melhor nossa vida estará. Estão comigo? Aproveitando a ocasião, a diretora havia falado sobre a questão de patrocinadores. Eu fiz o primeiro ano do rema em Fortaleza e o segundo ano do rema em Campina Grande. Por uma direção de Deus. Deus falou, vinha falando comigo para ir morar em Campina Grande em 96, 97, 98, 99. E Deus falou várias vezes porque eu insisti em desobedecer. Eu desobedeci e Deus falava. Deus falou, eu não obedeci. Deus falou, eu não obedeci. Deus falou e aí eu fui obedecer. E lá em Campina Grande eu tive mantenedores. Sim, hoje eu estou aqui ministrando a palavra porque alguém foi tocado por Deus no coração e custeou o rema lá em Campina Grande na minha vida. Amém? Conhecimento sobre a vontade de Deus, sobre o caráter de Deus. Nesses 22 anos ensinando no rema, irmãos, eu tenho constatado a quantidade de cristãos, inúmeros testemunhos de filhos de Deus sobre o impacto da palavra de Deus, sobre o conhecimento correto na vida de um crente. Estão comigo? Amém. Olha só. A Bíblia diz em 1 João, aquele que nele está, você está em Cristo? Amém. Então a Bíblia está falando de você. Aquele que nele está deve andar como ele? Andou. Agora fica difícil para um crente andar como Jesus andou, se ele abriga pensamentos que Jesus jamais pensou. Se ele tem a compreensão, o entendimento errado sobre Deus. Ele não vai andar como Jesus andou, vai andar de uma forma diferente. Estão comigo? E sim, é importante. A compreensão sobre o caráter de Deus vai impactar toda a nossa vida, em todas as esferas de nossa vida, na questão financeira, na questão de saúde, orações respondidas e inúmeras outras coisas, em todos os aspectos. Por quê? Porque quando eu compreendo o caráter de Deus, eu vou perceber, eu vou saber que o que está acontecendo aí, esses problemas aí fora, Deus não é o autor. E deixa eu te explicar uma coisa, não dá para a gente abordar todos os pormenores, mas dá para a gente entender algumas verdades da palavra. É uma aula demonstrativa. Eu quero te estimular, irmãos, a fazer essa matrícula do reino. Amém? Eu lembro quando eu me converti, irmãos, eu me converti em uma igreja X, lá em Fortaleza, fui congregar em uma igreja Y e depois eu cheguei no Verbo. E nessa igreja Y que eu congregava, eu tinha três discipuladores. Faça assim com o dedinho, os três. Se eu for te contar um pouco sobre esses discipuladores, vocês vão perceber que é um milagre eu estar firme no Evangelho. Porque muito do que eles falavam, eu ouvia por educação, mas eu não deixava entrar no meu coração. Eles eram mais velhos na fé cristã do que eu, tinha uma estrada maior, eu ouvia por educação, mas eu não acatava. Logo quando eu me converti, numa tacada só, eu li o Novo Testamento, indo e voltando. Apocalipse, Apocalipse, Mateus. Eu já sabia algumas coisinhas. Eu ouvia e ficava só observando. E eu lembro que na época, lá em Fortaleza, o pessoal falava um pouco sobre isso. Um discipulador chegou e falou, Marcelo, o diabo mata, mas aqui e lá Deus mata também. Deus tem todo o poder. Repita comigo, todo o poder. Mas o diabo tem um poder também. Olha só. O que esses discipuladores haviam dito a mim, o entendimento que eles haviam construído sobre Deus, na minha vida foi dessa forma, de que o diabo mata, mas de vez em quando Deus mata também. Que Deus tem todo o poder, mas o diabo também tem muito poder. Isso aconteceu em 96, eu estava numa vigília. Quem participou de uma vigília aqui? Quem já participou? Pronto. Eu estava em uma vigília. Lá para as três da manhã, eu sou daquele crente que quando começa na vigília, meia-noite vai até cinco da manhã, onze horas vai até cinco da manhã, né? E aí lá para as três da manhã, o irmão se levanta, aponta o dedo para mim e fala, servo negligente, tu não tem me buscado nas madrugadas. Realmente, nas demais madrugadas eu estava dormindo, porque a noite foi feita para dormir. Testificou tudo, sim ou não? Quem é que dorme à noite? Servo negligente, não tem me buscado nas madrugadas. Só que a questão não é a profecia, não é essa palavra, a questão é a bagagem doutrinária que eu tinha, o que foi construído, a compreensão que foi construída sobre Deus, na minha vida? Porque eu pensei, bem, se o diabo mata, mas Deus também mata, se Deus tem todo o poder, mas o diabo tem, e se eu estou sendo negligente, das duas uma, ou Deus me mata aqui dentro, ou o diabo me mata lá fora, ou Deus me pega aqui, ou o diabo me pega lá. Eu não sei se aconteceu contigo, mas eu já fiquei com medo de Deus e do diabo, não sabia para quem correr, porque haviam ensinado a mim, que os dois eram parecidos, e não são, mas não são mesmo. Eu não vou entrar no mérito, mas eu vou só deixar o maior doutrinador falar. Quem foi o maior mestre que andou aqui na Terra? Quem foi? Quem foi? Jesus. Pronto. E no seu ensinamento, no seu doutrinamento, ele falou, quem é o autor dos problemas? O autor das doenças? Ele ensinou. Eu não vou me deter muito nisso não. Apenas para tirar toda e qualquer dúvida, abre tua Bíblia em João, no capítulo 8. Aleluia. João, capítulo 8. Glória a Deus. Quem encontrou, diga, eu vou subir. Quem não encontrou, também pode confessar. João, capítulo 8. E antes, eu quero só te mostrar o contexto. Aqui, nesse contexto, Nosso Senhor Jesus Cristo está dirigindo a palavra ao grupo mais religioso da época, os fariseus. Os fariseus, indignados porque Jesus curava no sábado, porque Jesus falava que era filho de Deus, e muitas outras afirmações, estavam indignados ao ponto de Jesus dizer o seguinte, no verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso? Que é o vosso? E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele? Diga ele. Ele quem? Não. Foi homicida desde o 11 de setembro. Não. Desde o tsunami? Não. Desde quando? Desde o princípio. Qual é o livro do princípio? Do princípio? Não. Ah, captei vossa mensagem. Quer dizer então que o Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, acabou de nos doutrinar, nos fazer entender que desde o Éden, desde o princípio da queda de Adão, Satanás é o homicida, sim ou não? Sim. Qualquer ensino que fale que Deus mata é um desequilíbrio, é uma má interpretação, é até mesmo negar o que Jesus ensinou sobre isso. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que Deus não é matador, a pessoa que é morredora. Não dá para explicar tudo, mas a Bíblia explica muito do que acontece. Entenda, irmãos. Eu não vou explicar tudo o que acontece no mundo, porque são oito bilhões de habitantes, mas dá para explicar algumas verdades da palavra. Eu não sei os pormenores na vida de oito bilhões de pessoas, mas eu sei algumas verdades da palavra. E eu quero te deixar bem claro isso. Não é Deus o autor dos problemas, das doenças, não é Deus quem mata. Existe, claro, quando Jesus disse que Satanás é o homicida, diretamente e indiretamente. Indiretamente, porque foi Satanás que induziu Adão a pecar, e a enfermidade e os problemas são crias imundas, cujo pai é o diabo e a mãe é o pecado. Se Adão não tivesse pecado, não teria acontecido esses problemas. A palavra diz em Romanos 8,12, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a? E a morte passou a todos os homens, porque todos? Por um só homem entrou o pecado no mundo. Diga entrou. Entrou. Você agora está aqui, porque você entrou por uma porta. Sim ou não? Sim. Se você entrou, houve um momento que você estava do lado de fora. Sim ou não? Houve um momento em que o pecado, e não somente o pecado, mas a morte, doença e tudo que não presta, estava do lado de fora da terra, da criação. Se você observar o relato de Gênesis, havia um selo de qualidade. Hoje a gente procura em alguns produtos um selo de qualidade. ISO 9000, ISO 11000, ISO 13000. Aí tinha um selo de qualidade. A Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era? Isso se repete mais ou menos umas oito ou nove vezes. No final diz, e viu Deus tudo quanto fizeram, era muito bom. Era o selo de qualidade. Deus entregou a terra dessa forma, era muito bom. Deus entregou a Adão, Adão pecou, introduziu na terra os problemas, porque estava do lado de fora, e agora a terra está sob nova direção. A terra tem outro administrador. De acordo com 2 Coríntios 4, 3 e 4, Paulo disse, se o nosso evangelho ainda está encoberto, nos que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou em entendimento dos incrédulos, para que não lhes respondesse a luz do evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. Quando Satanás foi tentar Jesus, em Mateus 4 e Lucas 4, Satanás mostrou todos os reinos do mundo, diga todos, e a glória deles, e disse, dar-te-ei toda esta autoridade, se tu se prostrar em me adorar, dar-te-ei toda esta autoridade, porque ela me foi entregue. Quem entregou? Adão. Estão comigo? Não dá para entrar em todos os pormenores. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que o tempo de administração que pertencia a Adão, ele traiu a Deus e entregou ao diabo, e o diabo tem o direito de governar a terra, até expirar o tempo de Adão. Quando expirar, aí sim é que Deus vai tratar com Satanás. Estão comigo? E aí vai entrar em outra matéria, escatologia, vai aprisionar a fera, e depois solta a fera. Lá, os mil anos, do reino lá da igreja. Estão comigo? É o outro departamento, mas você vai aprender no reino. Você vai aprender. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que Deus não é o autor dos problemas. Não. Deus não é o autor dos problemas. Ah, professor, mas tem um texto. Essa é a questão. Muitas vezes as pessoas citam sem saber nem o que está escrito. A propósito, certa vez uma pessoa chegou para o Senhor Jesus com uma pergunta, Jesus respondeu a ela com duas outras perguntas. O que está escrito e como interpretas. Essa é a questão, irmãos. Boa parte da crença do povo de Deus é baseada em texto fora de contexto. E texto fora de contexto é pretexto para ensinar qualquer doutrina. É tão complicado, é tão perigoso o texto fora de contexto, que com um texto fora de contexto, eu te provo que Jesus Cristo autorizou o furto de um jumento. E é furto qualificado, porque mandou desprender a manjedoura. Houve um obstáculo a ser rompido. Qualifica o furto. Com um texto fora de contexto. Fique sabendo que em Mateus capítulo 4, Lucas 4, o diabo citou para Jesus, o Salmo capítulo 91, versículo 11 e 12. Se Jesus foi tentado com a Bíblia, eu e você que somos seguidores de Jesus, seremos tentados com a Bíblia, contexto fora de contexto. Estão comigo? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Nós seremos tentados com o texto fora de contexto. Mas vamos lá, eu quero mostrar outra passagem nas Escrituras. Glória a Deus. Abre tua Bíblia, eu havia citado isso, em Lucas capítulo 10. Caráter de Deus. Na época em que eu era pastor auxiliar lá em Fortaleza, deixe vocês abrirem. O caráter de Deus, irmãos, vai impactar toda a nossa vida. Quem aqui ora? Todas as tuas orações são respondidas? Não precisa responder. Sabe por que muito crente não vai ao culto de oração? Não, porque ele está desestimulado a orar. Existe um histórico de orações não respondidas. E esse histórico de orações não respondidas o desestimula. Ele pensa, eu orei há um ano, não aconteceu nada. Orei há seis meses, também não tive resultado. Orei há um mês, não tive nada. Orei semana passada, não tive, também não obtive resultado. Quem me garante que se eu for para o culto de oração, eu vou orar e vai ter alguma coisa? Então, eu nem vou. Só que a questão é essa. A forma correta de se orar faz com que a bênção se manifeste. A forma errada não vai manifestar. Jesus disse em João 15, versículo 7, Se estiveres em mim, está em Cristo, não é somente ter uma carteirinha de membro, mas está em obediência à palavra. Amém? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. E vos será? Eu lembro de uma vez de uma irmã lá em Ribeirão Preto, quando eu pastoreava, eu pedi a ela para orar, ela não quer orar não, pastor. Aí depois ela foi me explicar, pastor, eu não fui orar, porque eu tenho medo de orar alguma coisa fora da palavra. Se o crente está com o coração cheio da palavra, ele não vai orar fora, ele sempre vai orar a palavra. Agora, se ele ora fora, mostra que a palavra não está habitando ricamente em seu coração. Se estivermos em Cristo, em obediência à sua palavra, Salmo 84 fala, não negará bem algum aqueles que andam retamente. Crente carnal não tem orações respondidas. Não tem. Se estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o quê? E vos será? Pronto. Só que inventaram uma história. O crente orou, não obteve resposta, aí ele diz, não é porque Deus em sua infinita sabedoria viu que era só um capricho meu e disse, não meu filho, você não vai receber agora, espere mais um pouco. Isso não é bíblico. Geralmente, quando as pessoas não entendem os versículos da Bíblia ou não sabem, não põem em prática o que a palavra diz e não acontece nada, vão responsabilizar a Deus. E o problema nunca está lá em cima, sempre está aqui embaixo. Estão comigo? A gente vai compreender sobre o caráter de Deus. Um pouco. Lucas capítulo 10, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? 26. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? É uma pergunta. E a segunda, e como interpretas? Diga duas perguntas. Já aconteceu de aluno vir perguntar a mim, professores, sobre isso, eu respondi da forma que Jesus fez, fazendo duas outras perguntas. O que está escrito e como interpretas? Faz toda a diferença, porque muitas vezes a pessoa não sabe nem o que está escrito, nem como está escrito. Eu lembro, uma vez que eu estava em Brasília ensinando no Rema, foi o aluno do Rema que eu vi mais ter dúvida, e não tem problema não, eu gosto de conversar, eu gosto, esse aluno perguntou antes de começar a aula, no intervalo e no final. O que eu sabia, eu falava, isso aqui é assim, o que eu não sabia, eu falava, converse com o especialista, eu não ensino todas as matérias, a que eu ensino, eu falava, é assim, desse jeito, a que eu não ensino, procuro, converse com o especialista. Aí ele perguntou sobre cura, perguntou sobre autoridade, sobre nova criação, e tocou no assunto da oração, e aí ele veio me dizer, pois é, professor, como está escrito, pedi, pedi assim, eu acumulei aqui, é? Abre tua Bíblia, eu disse para ele, Mateus 7,7, aí ele abriu a Bíblia, não precisa abrir, mas se você abrir, Jesus disse, pedi, Jesus falou, pedi uma, duas, três ou quatro vezes, quantas vezes? Uma. pronto, eu pedi para ele abrir a Bíblia, em Mateus 7,7, eu disse para ele, leia a ele, pedi, pedi da Cifuzá, não, você não está lendo, leia, pedi, pedi da Cifuzá, você não está lendo, você ouviu de forma errada, memorizou de forma errada, está citando de forma errada, leia, pedi, pedi da Cifuzá, fecha a Bíblia, não tem condições não, não sabe nem o que está escrito, Jesus disse o que está escrito, sabe por que muito crente, não conhece o caráter de Deus? Porque não sabe nem o que está escrito. Cai na conversa de outro, porque chega uma pessoa e fala, não está escrito isso, 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 o crente nem sequer vai abrir a Bíblia, para ver se é isso que está escrito realmente. Nem vai abrir a Bíblia, a primeira pergunta de Jesus é, o que está escrito? E depois de você saber o que está escrito, como você interpreta? O como interpreta, é muito importante também, não se tira texto, fora do contexto. Como assim? Para começo de história, Jesus é a chave hermenêutica de interpretação da Bíblia. A vida de Jesus interpreta a vontade do Pai, mostra a vontade do Pai. Jesus, quando a gente olha a vida dele, a sua mensagem, a gente vai compreender, espera aí, é Deus falando. Estão comigo? Não se tira texto fora do contexto. Olha só, aconteceu comigo, mas não faço isso não. passando por uma tribulação, uma adversidade, coloquei a Bíblia no peito e disse, pai, fala comigo. Notou a Bíblia. Sortei o diversículo da Bíblia. Não faça mais isso. Amém? Sabe por quê? Porque não é a forma correta da gente compreender a vontade de Deus. Vamos lá, a gente está passando por uma dificuldade, bota a Bíblia no peito e fala, pai, fala comigo. E aí abre aquele texto, e foi Judas se enforcar. Está escrito ou não está? É bíblico ou não é? A pessoa fecha, tremo lá, ai meu Deus do céu, eu não quero me matar. Aí ela, agora dessa vez é para valer. E aí ela abre aquele texto, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tem que praticar o que o texto acabou de ler. Fecha e diz, é a terceira e última. E ela abre aquela passagem, o que tem de fazer, faz de pressa. Três passagens bíblicas, tiradas da Bíblia. Se uma pessoa for obedecer, três trechos, fora do contexto, vai ter que se matar, não pode deixar de praticar e tem que fazer logo, rápido. Estão comigo? O que está escrito e como interpretas. Jesus é a chave de interpretação da Bíblia. Se você quer olhar, conhecer o caráter de Deus, olhe para Jesus. Abre tua Bíblia em Hebreus. No capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Sim. Quando eu era pastoral auxiliar em Fortaleza, chegou nas minhas mãos uma revista chamada Eclésia. Essa revista trata de assuntos da igreja. A organização de cadeira, câmera, filmagem, o púlpito. Tem uma pauta para a organização da igreja, tem uma pauta jurídica, tem uma pauta com ministração. É uma revista que dá uma assessoria às igrejas. E essa revista perguntou a um pregador conhecido no Brasil e no mundo sobre cura. Ou fulano de tal, sobre cura. Deus cura a quem quer ou a pessoa que não tem fé? Abre aspas. Ele disse, Deus é soberano, Deus cura a quem ele quer. Fecha aspas. Quando eu vi aquilo, eu fiquei triste. Não fiquei impressionado, porque na Bíblia eu encontro pessoas que tinham o mesmo problema doutrinário, o mesmo questionamento de achar que Deus abençoa a uns sim e a outros não. O que me surpreendeu foi que ele, um formador de opinião, uma pessoa que influencia muitos, não entendia a vontade do Pai sobre cura. um assunto tão básico porque a cura de nossos corpos está na expiação. Como assim? Em um só ato de justiça na crucificação, Jesus disponibilizou bênçãos que vão nos alcançar no espírito, na alma e no corpo. Posso ter um amém? Mas ele desconhecia isso, não somente ele desconhecia, mas ele arrebanhou e conduziu muitas outras pessoas. Um pastor, essa expressão do pastor vem de pastorear a ovelha mesmo. Realmente, o pastor conduz as ovelhas. Só que se o pastor for caminhando para as pedras, as ovelhas vão seguir. Se o pastor caminhar para os carrapichos, as ovelhas vão seguir. Se o pastor caminhar em direção ao lobo, as ovelhas vão seguir. É o que acontece hoje. Muitos líderes estão conduzindo o seu povo a uma fragilidade em não entender o caráter de Deus. E por isso, tem muito crente por aí, desse jeito. porque estão sendo conduzidos. Estão comigo? Abriram em Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos problemas, ah, eu pensei que Deus falasse com os problemas. é o novo convertido passando por um sintoma de enfermidade e me ajoelhei e perguntei, ó Deus, o que é que Tu quer falar comigo através dessa doença? Só que a Bíblia diz, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras. Em primeiro lugar, um Deus que fala muitas vezes e de muitas maneiras é um Deus que quer se comunicar. Sim ou não? Amém. Imagine só, você sai da sua casa, de repente, você é abordado por alguém entregando um jornal, aí depois você vê um panfleto na rua do mesmo notícia, um outdoor, aí você chega em casa, liga a televisão, a mesma notícia, o rádio, várias formas, várias maneiras de trazer a mesma informação, a mesma comunicação. Foi assim que aconteceu. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais através dos profetas. Nesses últimos dias, Ele agora tem falado conosco através do seu do seu filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Sendo Ele o filho, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Diga a expressa imagem. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se a direita da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente que os anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Eu vou ler somente o versículo 3 em algumas outras versões da Bíblia. Essa versão que eu li foi a revista e atualizada. contam até uma história de que um membro chegou para o pastor e perguntou, pastor, qual é a melhor versão da Bíblia? A contemporânea, revisada, revista e corrigida ou revista atualizada? Aí o pastor com sabedoria disse, meu filho, a melhor coisa é a Bíblia lida e praticada. Na NVI, o versículo 3, O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Na nova tradução da linguagem de hoje, o filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita, repita comigo, perfeita, semelhança do próprio Deus. Na versão fácil de ler diz, ele é o brilho da glória de Deus, a imagem perfeita daquilo que Deus é. na Bíblia para todos, são outras versões da Bíblia. Ele é o reflexo da glória de Deus, a imagem perfeita da sua pessoa. Na amplificada, uma tradução alternativa do inglês para o português, ele somente é a expressão da glória de Deus, o ser de luz, o resplendor ou o brilho do divino e ele é a perfeita impressão e a imagem exata da natureza de Deus. Na edição pastoral diz, o filho é a irradiação da sua glória e nele Deus se expressou tal como a si mesmo. Em outras palavras, se eu e você queremos conhecer o Pai, queremos saber quem Deus é, devemos olhar para Jesus. Diga Jesus. Ele é a expressão exata, a imagem perfeita daquilo que Deus é. Jesus, ele não foi um falador irresponsável. Ele disse, eu só falo aquilo que ouço o Pai falar, só faço o que vejo o Pai fazer. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em toda a vida de Jesus, ele expressou a vontade do Pai. Jesus é a imagem perfeita. Lá em Fortaleza, o meu pai tem um mercadinho. Quando adolescente, trabalhei no mercadinho, só que chegava a mercadoria, às vezes parava um caminhão, descarregava a mercadoria, eu tinha que conferir a mercadoria. Pegava a nota fiscal, não era a nota de hoje. Antigamente, havia uma nota, era, na verdade, três papéis. Era um papel, depende de cada estado, da Secretaria da Fazenda de cada estado, a disposição das cores e a organização, mas é um papel amarelo, um azul e um branco. E entre os três, havia dois carbonos. Quem lembra dessa época? Um papel azul, um carbono, um papel branco, um carbono, um papel amarelo, e o carbono e o papel amarelo. Se a pessoa, quando fosse para encher a nota fiscal, que era manuscrita, com esferográfica, se ela não colocasse força suficiente, saia na primeira nota, saia na segunda, mas não saia na terceira. Se o carbono estivesse ruim, aí também prejudicava, ela não ajudava. Chegava o caminhão para descarregar a mercadoria, eu pegava a nota carbono e ficava na dúvida. via lá vidro de ketchup, via maionese, mostarda, evilha, milho verde. Eu ficava pensando, vem cá, isso daqui é um 7 ou um? Isso daqui é um 3 ou um 8? Porque se você pegar o 8 e cortar, dá um 3. Sim ou não? Eu tinha que esperar e descarregar, eu pedia a ele a nota original, a manuscrita, porque a carbono não dava para ver, e aí eu ia conferir, me empresta aqui tua nota para eu conferir a mercadoria, porque eu não estou conseguindo, não dá para distinguir. Aí quando eu pegava a nota original, eu observava, ah rapaz, isso daqui não são 3 caixas não, são 8, estão faltando 5. Isso daqui não é 7 não, é 1, está certo, só tem uma caixa. Se você está com dúvidas sobre o que Deus faz, eu deixo de fazer, para de olhar para a nota carbono e olha para a nota original. Jesus Cristo é a nota original. Ele foi a única pessoa que conseguiu expressar exatamente quem Deus é, através de palavras, comportamentos e pensamentos. Ele é uma extensão da vontade de Deus, é o brilho perfeito da imagem de quem Deus é. Quando eu olho para Jesus, eu vou compreender o caráter do Pai. Quem é que é Pai ou Mãe? Pronto. Eu tenho dois filhos, Emanuel tem 6 anos e Eduarda tem 2. Ah, meu querido, você não sabe, o que um faz, o outro quer copiar. Aí de repente eu falo para Emanuel, Emanuel, meu filho, eu já disse para você não me desobedecer, Eduardo, eu já falei para você não riscar a parede, vai lá e ela risca a parede. Eduardo, eu já te falei, filha, mas só para você aprender a ser gente, vou lhe ensinar, vou quebrar as suas pernas e os seus braços para lhe disciplinar. Eu chego para Emanuel, Emanuel, filho, eu já falei para você não fazer isso, só porque você me desobedecer, eu vou colocar um câncer em você. Você tem coragem de fazer isso com o teu filho? E por que você acha que Deus faz isso com os filhos dele? Você é melhor do que Deus? Você é mais bondoso, misericordioso do que Deus? não, até choca, eu acho interessante que os cristãos não tem coragem de fazer isso com os filhos e não tem nenhum temor em acusar a Deus de que ele faz isso, e Deus não faz. Estão comigo? Sabe por que? Porque Deus não trabalha contra a sua palavra. Aconteceu uma vez, eu estava em Campina Grande ensinando no Rema, eu falei um pouco sobre o caráter de Deus, eu ensino algumas matérias, e aí uma irmã veio conversar e me agradecendo, dizendo, professor, eu queria agradecer o senhor porque faz quatro meses que eu sofri um aborto e desde então que eu havia sofrido esse aborto, eu estava responsabilizando a Deus, porque eu achava que era uma forma misteriosa, oculta, escondida de Deus agir, através do aborto. Eu disse a ela, irmã, como é que Deus vai trabalhar com um aborto se ele mesmo falou que no meio do seu povo não haveria quem aborte? Deus não está trabalhando contra a sua palavra. Como é que Deus vai trabalhar com uma doença se ele enviou Jesus para nos sarar? Como é que ele vai trabalhar com a escassez se Jesus, se o senhor é nosso pastor nada vai nos faltar? Como é que ele vai trabalhar com os problemas se foi ele que enviou Jesus para nos salvar dos problemas, da escravidão, do pecado e tudo que não presta? Simplesmente não faz sentido. Só que é isso que está acontecendo. as pessoas estão dizendo que Deus de uma forma estranha, oculta e misteriosa trabalha com os problemas e não é assim. Graças a Deus por um amém. Graças a Deus. Ah, mas eu conheço fulano, esse negócio de que eu conheço fulano, todo e qualquer visão, sonho, percepção ou experiência tem que ser analisada à luz da palavra. E não o contrário. As pessoas querem que a Bíblia se encaixe na sua vida ao invés de encaixar a sua vida na palavra. Eu lembro de uma irmã lá em Fortaleza quando eu era pastor auxiliar, aí essa irmã veio relatar algumas supostas manifestações do Espírito, porque eu digo supostas, porque a Bíblia fala o contrário. Eu ouvi como pastor, mas eu queria ajudá-la. E a gente ajuda falando a verdade. Posso ter um amém? Não é deixando a pessoa enganada e iludida, não. Eu disse para ela, irmã, você está equivocada. A Bíblia não diz assim. Paulo disse isso em tal canto, a palavra fala isso em tal passagem, a Bíblia, Pedro falou assim, 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 Jesus disse isso. Eu dei para ela umas quatro ou cinco evidências bíblicas que faziam ela mudar de pensamento, mas ela retrucou e disse, é, eu quero acreditar sim e Deus vai ter que me abençoar de qualquer maneira. É assim que as coisas funcionam? Deus, ele vai aceitar, abonar um evangelho particular? A gente é que tem que amoldar nossa vida à palavra. Diga a palavra. Diga a palavra. A palavra. Voltando ao contexto, Jesus é a chave de interpretação da Bíblia, a chave hermenêutica. Quando eu olho para Jesus, eu vou entender o caráter do Pai. Jesus disse, pedi, buscai, batei, pois nem todo aquele que pede recebe. Ele disse nem todo ou ele disse todo? Todo. O que significa todo? Quando a Bíblia fala todo, tem algum do lado de fora? E o que eu quero que você entenda, irmãos, é que no momento em que Jesus disse que todo aquele que pede recebe, Deus não está se opondo a responder as nossas orações. Posso ter um amém? Quando Jesus disse que todo o que pede recebe, é porque todo o que pede recebe. Ah, mas eu pedi e não recebi, porque não pediu da forma correta, porque precisa saber orar. E para você saber orar, você precisa fazer o rema, porque vai ter uma matéria chamada oração que prevalece para a paz. E o que tem a ver? Tem a ver, se eu não conheço o caráter de Deus, isso vai, conhecer o caráter de Deus através, no contexto da oração, cura. Por que é que tem crente responsabilizando a Deus porque não tem orações respondidas? Porque não conhece o caráter do Pai. Por que tem crente achando que Deus coloca a doença? Porque não conhece o caráter de Deus. E muitas outras coisas. Amém? João capítulo 14. Quem é que gosta de futebol? Quando eu morei em Ribeirão Preto, eu fiquei sabendo que lá tem um clássico, o comercial é Botafogo, o Comefogo. Não é isso? Pronto. Vamos supor que você me convide para assistir uma partida de futebol. 45 primeiro, 45 segundo, aí tem mais acréscimo, mais 5 minutos de acréscimo. Então dá 95. Ok? Já já vou concluir o exemplo. Todos encontraram João capítulo 14? Pronto. João capítulo 14. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há, repita comigo, existe, há muitas moradas. Se assim não for, se assim não for, eu vou ter lhe dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejas vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, senão por? Se vós me tivesses conhecidos, conhecerias também o meu pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo, repita comigo, há tanto tempo, estou convosco e não me tem desconhecido, quem me vê a mim, vê o pai. Como dizes tu, mostra-nos o pai? Por favor, olhe para cá, irmãos. Jesus já estava convivendo com os discípulos tempo suficiente para eles captarem a mensagem, para eles entenderem que Jesus era uma expressão da vontade do pai. Aí Jesus começa a falar, eu, pessoal, eu tenho que... 14, 15, 16, ele começa a falar sobre a sua partida, a vinda do Consolador, eu tenho que ir para ele vir, eu tenho que subir para ele habitar em cada coração. e aí Filipe fala assim, ô, mostra-nos o pai e resolve o assunto. Filipe, que falta de absurdo é essa? Na altura do campeonato, você falar isso, mostra-nos o pai, como é que você fala um negócio desse, rapaz? Quem me vê a mim, vê o pai. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que na altura do campeonato, convivendo com Jesus, eles já deveriam ter entendido que tudo quanto Jesus fez era o pai fazendo. E aí, Marcos me convidou para assistir a uma partida de futebol. E aí, aos 95 do segundo tempo, eu digo, rapaz, Marcos, agora que eu percebi a bola é redonda, o professor está com um problema. Na altura do campeonato, ele perceber que a bola é redonda, tem alguma coisa errada, sim ou não? Os discípulos já deveriam ter entendido que Jesus era uma extensão. Filipe, como é que tu diz o negócio desse, mostra-nos o pai? Isso é uma foto de absurdo. Quem me vê a mim, diga, vê o pai. Sabe o que me chama a atenção? É que, acordando com Jesus, dormindo com Jesus, almoçando, jantando, lanchando, andando no barco, vendo Jesus expulsar demônio, vendo Jesus curar os enfermos, vendo Jesus purificar os leprosos, vendo Jesus perdoar os pecados, andando com Jesus, eles nem compreenderam que Jesus era a expressão do pai, quanto mais os crentes de hoje que não vê Jesus. Mas já deveriam saber, é só olhar para Jesus. Diga olhar. Quando nós olhamos para Jesus, a gente vai compreender o caráter de Deus. Amém? Abre tua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. quando a gente olha para Cristo. Quando eu morei em Ribeirão Preto, lá na época não tinha um rema. A forma que eu tinha para formar uma equipe ministerial, para discipular, para fortalecer os irmãos na fé, além dos cultos na igreja, nas quintas-feiras a gente fazia grupos familiares. As matérias que eu ensino no rema, eu decidi ensinar em algumas quintas-feiras. A matéria é Fundamento da Fé. Diga Fundamento da Fé. Fundamento da Fé. O que tem a ver caráter de Deus com o Fundamento da Fé? A fé começa quando se entende a vontade de Deus. Fé é simultânea ao conhecimento. Se esse irmão tem ignorância sobre cura, ele não tem fé para receber a cura. se ele tem ignorância sobre prosperidade, se tem ignorância, não tem fé. Quando a fé chega, traz revelação da vontade. Quando o conhecimento chega, traz revelação e fé. Fé é simultânea ao conhecimento. Fé ela chega quando a gente entende a vontade do Pai. Amém? Aí essa irmã lá em Ribeirão Preto ensinando algumas matérias. Oração, cura, autoridade, ser guiado pelo Espírito. E eu lembro de uma quinta-feira quando eu estava ensinando sobre realidades da nova criação. Eu peguei algumas preposições do Novo Testamento. Por exemplo, eu peguei a preposição com, diga com. A Bíblia diz que eu e você fomos crucificados com Cristo, morremos, fomos, fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo, sepultados com Cristo, vivificados com Cristo e assentados com Cristo. Diga com Cristo. Aí eu peguei essa preposição. Vamos supor, perguntar, Marcos, semana passada, no sábado, você estava onde? Ah, pastor Marcelo, eu estava no shopping com a minha esposa. Diga com. Com. Eu não perguntei onde Mariana estava, eu perguntei onde Marcos estava, mas só pelo fato de ele usar a preposição com, eu tomei conhecimento da localização dele com ela, porque um, o com coloca um com o outro. a Bíblia diz que esse irmão foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, foi vivificado com Cristo e assentado à direita nos lugares celestiais, juntamente com Cristo em Deus. Não somente ele, mas todos nós. E aí eu estava falando sobre essas preposições, com Cristo, nele, por ele, enfatizando muito o que Jesus fez por nós. uma irmã estava nos visitando e ela me interrompeu, peraí pastor, peraí, eu sou crente há 32 anos e sou professora de crianças e quando eu vou dar algum exemplo para as crianças, eu falo sobre Abraão, eu falo sobre Sansão, eu falo sobre Jó, mas o senhor só fala de Cristo nele, com ele, por ele, através dele, me explique isso. Eu disse a ela, irmã, tudo o que esses personagens do Antigo Testamento, alcançaram em Deus, tem o seu louvor, tem a sua virtude, porém o que Cristo fez e cede a eles, diga, e muito, porque nunca houve ninguém mais consagrado do que Jesus, nunca houve ninguém mais obediente do que Jesus. Sabe o que eu constatei? É que hoje existe um estranho cristianismo, quando os filhos de Deus são estimulados a imitar muito mais os outros personagens da Bíblia do que a própria vida do Filho de Deus, de Jesus Cristo. A pergunta que eu faço é, somos genuínos cristãos? Porque o slogan de alguns é, eu queria ter o coração de Davi, a força de Sansão e a paciência de Jó. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Abraão vive em mim? Jó vive em mim. Diga, Cristo vive em mim. Os discípulos não compreenderam a Deus porque não olharam para Jesus. Muito crente hoje não compreende o caráter de Deus porque olha para os outros personagens da Bíblia e não olha para Jesus Cristo. É o que tem acontecido. Quando eu ensino a matéria a caráter de Deus, eu toco em alguns personagens, como Jó, por exemplo. Jó não é um exemplo de fé. O único exemplo neotestamentário em que Jó é citado é de paciência e ponto final. Diante de um problema, está doente, tem problema, dívida financeira, emite a Jesus. No fila do banco, emite a Jó. Tenha paciência, meu querido. Se bem que Jesus ainda é o maior exemplo de paciência do que Jó. A Bíblia em Hebreus capítulo 11 chega ao ponto de citar como exemplo uma ex-prostituta, Raabe, mas não cita Jó. Ah, foi um lapso de memória. Não. Depois de Hebreus vem Tiago. Tiago, quando vai ensinar sobre fé, cita sobre Abraão como exemplo de fé, Raabe como exemplo de fé e Jó como exemplo de paciência. A Bíblia vai dar importância àquilo que é importante. As primeiras coisas em primeiro lugar. Estão comigo? Jó. Em primeiro lugar, irmãos, olha só. se o teu conhecimento essa semana sobre Deus aumentou, significa dizer que você aumentou sua fé e você cresceu espiritualmente. Agora, se o teu conhecimento sobre Deus não aumentou, você deixou de aumentar sua fé e deixou de crescer espiritualmente. Porque fé é simultânea ao conhecimento. Eu só posso crer em algo que eu sei que está disponível. Amém? Mas vamos lá. Quem aqui é cristão? Amém. dentre muitas explicações e terminologias, a palavra cristão é um seguidor de Cristo. Tem até várias literaturas nos passos de Jesus. Pisando nos passos de Jesus, eu quero fazer o caminho inverso. O problema que você está enfrentando, como Jesus se comportaria? O que Jesus faria? Receberia de bom grado? Lembrei agora de um novo convertido em Fortaleza. na época, Guto estava pastoreando a igreja lá em Fortaleza, aí uma irmã chegou para e disse, pastor Guto, está me vindo uma coisa. Aí Guto achava que era manifestação do Espírito e falou, receba. Aí a irmã disse, mas é ruim. Aí Guto disse, pô, então devolva. O problema que você está enfrentando, como Jesus se comportaria? Receberia de bom grado ou já teria feito algo? Marcos, capítulo 4, a partir do versículo. Falei o versículo? Era para ter pego pelo Espírito. 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo estava a encher-se d'água. e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertando, repreendendo. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que estamos perecendo? Jesus se levanta e diz, pessoal, cada um se agarra em algum canto, porque Deus quer falar com a gente. O que eu quero que você entenda, irmãos, ser cristão é fazer o que Jesus faria na ocasião. Jesus, essa tempestade que ele enfrentou foi uma tempestade real, mas tipifica as tempestades, adversidades, problemas, circunstâncias que nós enfrentamos. Sim ou não? Irmãos, eu alistei, quando eu ensino a matéria caráter de Deus, eu alistei na Bíblia, muitas pessoas ficam surpresas porque estão enfrentando a adversidade. Meu Deus, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Irmãos, para que nós enfrentemos dificuldades? Não precisa fazer uma coisa errada, não. Olha só, a Bíblia diz que Jesus nem tinha nascido e José já queria abandoná-la porque estava desconfiando dela. Em uma revelação, um anjo disse para José casar com ela. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças dois anos para baixo. Sim ou não? Quando era adolescente, os pais esqueceram do templo. Sim ou não? Quando ele foi ungido, pegou o livro do profeta Isaías e leu, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e pelo que me ungiu para. Aí ele descreveu que foi ungido, fechou, entregou o assistente e disse, hoje acabou de se cumprir as escrituras que é capaz de ouvir. A Bíblia diz que tentaram jogá-lo precipício abaixo. A Bíblia diz que nem os seus parentes acreditavam nele. Pegaram em pedras para apedrejá-lo. Chamaram ele de Beuzebú. A Bíblia diz que os religiosos tramavam a sua morte. Foi rejeitado pelos gerazenos. Foi rejeitado pelos gadarenos. Foi traído por Judas. Pedro e com juros de amor, Senhor, eu nunca vou, eu estou contigo e não abro, e não abria nem a Bíblia. Pedro disse, eu jamais vou te abandonar e abandonou. Na cruz, um ladrão blasfemou. Soltaram um homicida no lugar de Jesus, Barrabás. O que foi que Jesus Cristo fez errado para enfrentar tamanha oposição? Repetiu comigo, nada. Ele simplesmente estava na terra. e problema, dificuldade, adversidade é algo geográfico. Enquanto estivermos aqui, vamos enfrentar situações ruins. Agora, se eu entendo o caráter de Deus, eu vou andar como Jesus andou. Então, não se admire se vem problema. Aprenda a palavra e saia sair dos problemas. Agora, isso me faz entender uma verdade. Se andando direitinho como Jesus, os problemas vêm, imagina andando errado. aí é chamar os problemas para si, sim ou não? Misericórdia, mas é. O problema que você está enfrentando, como Jesus se comportaria? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que Jesus, ele não abrigou, não alimentou o pensamento religioso de que por trás dos problemas Deus está envolvido. Ó Deus, fala conosco através dessa tempestade. Se Jesus fosse religioso, pode ter certeza, a tempestade ia afundar o barco, Jesus ia ter que voltar andando sobre as águas e os discípulos nadando. Mas Jesus, ele pensou, peraí, eu conheço o Pai porque de lá eu vim e eu sei que o Pai jamais seria capaz de fazer isso. O meu Pai, não. O meu Pai, não. Se não é o meu Pai, a quieta-te e emudece e ouve grande. Quem aqui tem autoridade? Eu estou ensinando sobre caráter, mas vai ter pouco proveito você saber que tem autoridade se você não conhece o caráter de Deus. Todo crente tem autoridade, mas enquanto um cristão abrigar o pensamento de que Deus é o autor dos problemas, ele não vai se levantar para fazer uso da sua autoridade. O diabo coloca o problema, bota a culpa em Deus, é obra de Deus e o crente fica lá, meu Deus, se é de Deus eu não posso destruir as obras de Deus. Eu não posso ir contra Deus se é obra de Deus. Mas não é obra de Deus, não. Jesus sabia muito bem que Deus não é o autor disso e ordenou que a tempestade acabasse. Espera aí, o genuíno cristão é aquele que não aceita o problema e exerce a autoridade contra os problemas. Eu estou falando que se eu sou o cristão eu vou me comportar como Cristo se comportaria. Jesus, ele aceitou os problemas de bom grado? Sim ou não? Aí de repente uma pessoa estava doente aí chega, Jesus, vamos orar para essa pessoa, rapaz, não tem jeito não, eu já pelejei com esse negócio. foi assim? A Bíblia diz, irmãos, que tem uma passagem nas Escrituras que o centurião chega para falar do seu criado, Jesus, o homem nem termina de falar, Jesus, eu irei curá-lo. Não, não preciso não, Senhor Jesus, eu sou um homem que não sou digno de que entra na minha casa, mas com uma palavra, diga uma palavra, Jesus se prontificou para curar. Amém? Outra coisa que Jesus Cristo não fez, o que às vezes fazemos, estamos enfrentando alguma adversidade, vamos orar, pai, tu não está vendo o que eu estou enfrentando, não? Jesus não foi clamar a Deus, pai, faz alguma coisa, sabe por quê? Porque se ele fosse clamar a Deus, Deus responderia a ele o que respondeu a Moisés, homem, por que clamar a mim? Avança. Jesus, ele fez uso da autoridade que o pai o deu, eu e você vamos fazer uso da autoridade que Deus nos deu. Eu quero finalizar com isso, existe um livro, não vou dizer glória a Deus, aleluia, vou dizer misericórdia, eu morando em Ribeirão Preto, uma sexta-feira, depois das dez, eu estava sentado no chão com as costas no sofá e a Rafa era sentada, deitada no sofá, achando uma programação evangélica regional, lá de Ribeirão Preto. E aí, era o seguinte, porque algumas pessoas vão lembrar do livro, preste atenção, o repórter, entrevistando um escritor, pois é, fulano de tal, é você que escreveu esse livro, eu já tinha lido o livro do irmão Reagan, O Nome de Jesus, mas agora, depois que você falou, eu fiquei sabendo que é uma heresia. O irmão Reagan, ele relata o seguinte, em várias literaturas dele, de que ele viu no mundo espiritual uma pessoa, viu um demônio, Jesus apareceu a ele e passou a ensiná-lo sobre o reino de Deus. Estão comigo? É outra matéria do rema, a matéria manifestações do Espírito. O dono de discernimento de Espírito é uma introspecção no mundo espiritual, é ver e ouvir no mundo espiritual. Atos 26, mostra que Paulo, Saulo, na estrada para Damasco, Jesus apareceu aparece a ele e aí fala, quem és tu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te firme sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me vistes, como pelas quais te aparecerei ainda. Jesus Cristo apareceu a Paulo e fez uma agenda divina. Estou aparecendo agora e vou aparecer outras vezes. Discernimento de Espírito, você vai estudar no rema. E aí o irmão Reagan relata que no mundo espiritual ele viu Jesus Cristo. Eu lembro que novo convertido, eu me converti no mercadinho do meu pai, depois que o mercadinho havia sofrido um assalto, ou teve um assalto, a gente passou a dormir lá. E foi lá que eu confessei a Cristo. Eu tinha ouvido o Evangelho, é uma história longa. E eu mesmo confessei a Cristo, eu mesmo morei lá e resolvi a Cristo, nasci de novo. foi um negócio lá, um mistério lá com Deus. É porque eu não entendi, na época eu não entendi nada. Eu orei, comecei a chorar, depois comecei a rir, eu pensei, eu estou ficando doido nesse negócio. Nasci de novo, sim, essas experiências. dormindo lá no mercadinho, depois de convertido, três meses de convertido, eu acordo três da manhã ouvindo o voz, pronunciando o nome do meu irmão, Sérgio, o nome do meu irmão é Sérgio. Eu acordei, ouvindo demônios, pronunciando o nome do meu irmão. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é para um fim proveitoso. Qual é o proveito de você ouvir demônios falando o nome de um parente seu? Significa dizer que Deus te despertou, para você intervir com o poder dele e impedir que esses demônios façam alguma coisa com o teu parente. E foi o que eu disse, em nome de Jesus Cristo, espírito imundo, vocês não vão tocar na vida do meu irmão, vocês estão proibidos no nome de Jesus Cristo. E nada aconteceu de ruim com ele. Você vai estudar no rema. E não somente estudar, as experiências vão acontecer com você. Amém? Voltando, vou concluir com esse contexto. O irmão Reagan fala, Jesus Cristo apareceu a ele e passou a ensiná-lo sobre o mundo espiritual e sobre a possessão demoníaca. De repente, apareceu um demônio pulando, gritando, saltando uma fumaça. E a catia, e a catia, aquele negócio todo, e a catia. Aí o irmão Reagan pensou, bem, se eu estou diante de Jesus, ele vai repreender. E não repreendeu. Aí o irmão Reagan estava atrapalhando tudo, o irmão Reagan disse, demônio te cala, não somente te cala, mas saia daqui no nome de Jesus. E aí, o irmão Reagan pergunta, Senhor, o senhor não vai, o senhor não ia expulsá-lo? Aí Jesus disse, não, eu não ia expulsá-lo. Ah, eu não vou aceitar essa visão se você não me mostrar pelo menos três versículos na Bíblia. Aí Jesus disse, eu vou lhe dar quatro, tome. E mostrou as quatro passagens. Esse escritor, quando leu isso, disse, está vendo? Esse herege do Kenneth Reagan disse que Jesus não tem poder para expulsar demônio? A pergunta que eu faço é, a dificuldade, o problema, a circunstância que você está enfrentando, a responsabilidade de exercer a autoridade, é de Deus ou sua? Existe alguma passagem no livro de Atos em que mostra que Jesus Cristo desceu do céu e expulsou o demônio ou curou os enfermos? Os enfermos que foram curados, foram curados pelos discípulos em nome de? Os demônios que foram expulsos, foram expulsos pelos discípulos em nome de? Jesus. A responsabilidade de repreender o mal pertence à igreja. Se a igreja não está fazendo uso dessa autoridade, a culpa não é de Deus. Uma telespectadora mandou um e-mail perguntando ao entrevistador para perguntar ao escritor, o fulano de tal, mas se Jesus Cristo deu autoridade à igreja, não é a igreja que tem que fazer a obra ou é Jesus quem vai fazer? E aí o que estava lá fazendo o programa, vamos para os nossos comerciais. Aí voltou aos comerciais, não tocou no assunto, porque não sabia a resposta. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que a dificuldade, o problema, a circunstância que você tem enfrentado, Deus não é o autor. E não é Deus quem vai repreender, é você quem vai fazer uso da autoridade que você tem no nome de Jesus. Essa obra, isso que está acontecendo, não é Deus. E se não é Deus, bota para correr. Se a igreja orar, as coisas mudam. E se a igreja não orar, fica do jeito que está. Você quer que as coisas fiquem do jeito que estão? Você quer que tudo fique do jeito que está? Então faça alguma coisa com a autoridade que já te foi dada em Cristo Jesus. Você foi abençoado? Irmãos, isso é apenas uma aula demonstrativa sobre o caráter de Deus. Só que, eu toco nessa tecla, o caráter de Deus, irmãos, vai se estender para toda a nossa vida. Havia muitas pessoas querendo fazer um malabarismo. Ah, Deus permitiu com que acontecesse isso. Ah, Deus permitiu com que acontecesse aquilo. Não, Deus não permitiu, não. A questão é que Deus é tão bondoso e tão misericordioso que ainda que a gente entre em situações ruins, Deus tem poder para reverter essa situação. Paulo disse em Filipenses, quero que saibais que as coisas que me aconteceram, e sabe o que é que aconteceu? Paulo estava preso para pregar o Evangelho. Filipenses, Colossenses, Efésios, cartas da prisão. Paulo estava preso, Paulo disse, as coisas que me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana dos demais. O diabo levantou perseguição contra Paulo, Paulo foi preso, o diabo achava que Paulo ia deixar de pregar a palavra porque estava preso, sabe o que aconteceu? Na cadeia, Paulo pregou a palavra. Ainda que levantem circunstâncias, irmãos, Deus é poderoso para reverter. Posso ter uma mãe? A Bíblia diz no Salmo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra da maioria. 99, de quantas? Segundo aos Coríntios, 4 fala que em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Sim, existe um poder, existe uma graça, existe uma capacidade para nos guardar, nos preservar, assim como preservou Jesus, assim como assistiu Jesus. Porque a Bíblia diz que nós podemos andar como Ele andou. O que precisamos fazer é estudar cada vez mais. Não é porque, irmãos, eu não estou vivendo essa plenitude não, mas eu não vou ficar parado, eu vou estudar, vou procurar compreender a mais, compreender mais. Estão comigo? Não é porque nós não estamos na plenitude que a gente vai, ah, agora não, vamos continuar. Estão comigo? Se deixar, eu vou ficar até... Quem está pensando em fazer o rema? Levanta a mão. Pronto. Talvez você pense, ah, mas vai me faltar recurso. Eu sou pai. Eu sou pai. Quero finalizar com isso, eu tenho que falar sobre isso. Quando Emmanuel nasceu, eu lá na Paraíba chamo de gagal. Pega a fruta, coloca no liquidificador, coloca água e leite, bate e depois escoa. Ele gostava muito de vitamina, de gagal, de goiaba. Aí teve uma noite que eu cheguei para a minha esposa, estava assistindo a televisão, amortou com fome. A gente coloca, pergunta tudo da esposa, né? Amortou com fome. Ah, vai na geladeira e come uma goiaba. Eu poderia muito bem ir lá, mas tudo pergunta, né? Vai na geladeira e come uma goiaba. Cheguei na geladeira, só tinha uma goiaba. Tinha morango, tinha maçã. Eu poderia muito bem fazer um gagal. Eu pensei, rapaz, Emmanuel gosta muito de gagal de goiaba. Amanhã ele vai tomar. Eu não vou comer essa goiaba não, vou deixar para ele. Ele poderia tomar um gagal de maçã, de morango, mas só porque eu sei que ele gosta de gagal de goiaba, eu deixei de comer para dar a ele. Estão comigo? Só porque, só porque eu sabia. Quem trabalhou para trazer essa goiaba fui eu. Eu poderia muito bem comer, ele nem ia saber, mas só para agradá-lo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não negará bem a algum aquele que anda retamente. É desejo do teu Pai que você cresça espiritualmente, que você aprenda mais sobre Ele mesmo, pega essa ficha, ora a Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, de acordo com a tua palavra, eu oro para que tu levante um mantenedor, no nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que tu abra uma porta de emprego, para que eu possa prosperar, para que eu possa trazer recursos para a minha família, e eu possa estudar a tua palavra, entender a tua vontade e ajudar outras pessoas. Porque eu quero que você faça alguma coisa, mas não sai daqui sem essa ficha. Diretora? Glória a Deus, vou ser bem rapidinho. Eu disponibilizei lá fora algumas séries de estudo, aqui tem mais de 23 horas de estudo, isso aqui é um pendrive, um pencard, antigamente a gente andava com um CD, só que CD ficou ultrapassado, tem carro hoje, não tem mais nem leitor de CD, não é verdade? Então é um pencard, são seis séries de estudo, eu tenho uma mensagem que fala sobre cura, como receber a cura de Cristo, com cinco ministrações, uma mensagem que fala sobre autoridade, uma mensagem que fala sobre nova criação, uma mensagem que fala sobre serviço na igreja, são seis séries de estudo. Você pode adquirir o pencard, o arquivo individual, o arquivo com todas as administrações ou o arquivo individual. Eu estarei lá fora e te darei toda a assessoria. Você pode pagar através do PIX, cartão de crédito, débito ou em dinheiro. Amém?